E aí galera, vou fazer um vídeo rapidamente aqui de um inscrito que eu vi E meus maresos kayuga Aqui tá meu casal Eles tão na muda, por isso que eles não dão vacuo muito boa Aí eu tenho um terno, esse macho, esse fêmea E essa outra aqui que tá chocando Certo? E vou mostrar o filhote dele que eu tirei esse ano Filho desse terno aí Galera, ele tá com os brancos aqui, mas eu não tô tirando cria não Por isso que tá misturado assim Porque eu tenho que trazer duas fêmeas pra eles ainda Pra ele que tá lá no sítio Entendeu? Mas não fica misturado assim não Só que eu não tô tirando cria mesmo Ele é filho Desses dois, né? Ou com aquela fêmea ou com a que tá chocando Tá aí Até mais